São Crisógono, mártir de Aquileia. Crisógono era soldado romano, sacerdote bispo, mas também mártir da fé cristã, condenado à decapitação na época da perseguição do imperador Diocleciano, em Aquileia, perto de Trieste. Em 303, a veneração deste santo difundiu-se rapidamente em nível universal a partir do século IV. São Crisógono, rogai por nós.